Música TV da Fronteira, o sucesso é todo seu! Pra você que acompanha o TV da Fronteira, a nossa equipe esteve presente na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barracão, que em coletiva conversamos com o vereador Leandro Rã, que comentou um pouquinho sobre o projeto aprovado por unanimidade, e também sobre algumas indicações que o vereador fez neste dia. Acompanhe a seguir. Um projeto bem tranquilo, é só uma alteração de um projeto já existente, projeto de 2018, que tinha sido aprovado, e nós agora fizemos algumas alterações na questão da fiscalização sanitária, enfim, então é um projeto bem tranquilo, foi aprovado por unanimidade, pedido de urgência por parte do Executivo Municipal, e foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação na sessão de hoje. Nós apresentamos duas indicações hoje, a indicação 19, onde nós solicitamos que seja sinalizado o trecho de asfalto que liga a nossa cidade hoje ao Distrito São José, com sinalização informando que naquele local tem o tráfico de ciclistas. Hoje nós que moramos, eu que moro no Distrito São José, tem acompanhado e foi solicitado também por alguns ciclistas que ocupam aquele asfalto ali, para estarem pedalando, enfim, o pessoal do pedal que gosta desse esporte, mas que tem dificuldade, porque o nosso asfalto ali não tem acostamento, e aí algumas pessoas acabam não tendo o conhecimento de que ali tem um grande número de ciclistas transitando. Por isso fizemos essa indicação, para que seja sinalizado esse trajeto com várias placas, indicando que nesse trecho nós temos um tráfico grande de ciclistas transitando, que vai facilitar para que os condutores de veículos automotores saibam e tomem um pouco mais de cuidado para que nós possamos evitar aí uma futura tragédia ou algo assim, no sentido de um acidente. Também apresentamos a indicação 26, que no nosso entendimento é uma indicação muito importante, porque nós temos falado e temos cobrado muito na questão de geração de emprego no nosso município. Acho que nós até solicitei aqui pela mesa diretora da Câmara que nós pudéssemos, em algum momento, abrirmos na Câmara de Vereadores uma discussão a respeito disso, a respeito da geração de emprego no nosso município. E nós temos essa empresa, a empresa Los Paleteiros, que produz picolé, enfim, nessa linha de produção, e que é uma empresa que se instalou aqui no nosso município. Na época, eu dizia, durante a sessão, na época da instalação já gerou algumas polêmicas. Nós tivemos alguns vereadores que se posicionaram contra a instalação dessa empresa no município, no nosso entendimento, de forma errada, porque nós temos que trabalhar e temos que contribuir para a geração de emprego, para que o nosso município possa crescer, nós temos que ter a geração de emprego no município. Então, eu conversava com os empresários, proprietários dessa empresa, e eles me passavam a dificuldade que eles estão enfrentando, principalmente nos dias de chuva. Ali tem alguns bueiros, segundo eles, entupidos, e o que ocorre é que durante essas chuvas, e nós temos tido nos últimos tempos chuvas bastante fortes, tem alagado, tem entrado água no pátio, enfim, tem alagado a empresa. Então, nós solicitamos que sejam feitas melhorias em frente à entrada dessa empresa, com a troca, se necessário, ou desentupimento, ou a troca dessa tubulação, e que também seja cascalhado ali, para que essa empresa possa continuar. Durante a defesa dessa indicação, eu dizia que, se nós não cuidarmos das empresas que nós já temos instaladas no município, muito difícil nós vamos conseguir trazer empresas novas para que se instale e que gere emprego e renda no nosso município. Então, é importante nós cuidarmos das nossas empresas que estão aqui gerando emprego e renda para o município de Barracão. Acho que o vereador, ele, claro que a função do vereador é legislar e fiscalizar, mas nós sempre estamos extrapolando a nossa função, e aí estamos também ajudando e contribuindo para que o município possa ter um desenvolvimento maior. Não adianta só nós virmos aqui na Câmara de Vereadores e cobrarmos, e hoje nós tivemos a oportunidade de vermos uma enxurrada de indicações, e muitas delas apresentadas, quase na sua totalidade, por vereadores da base, vereadores da situação, e o que nos dá a impressão de que as coisas não estão acontecendo no município, porque está sendo apresentada na Câmara de Vereadores vários problemas e várias dificuldades. E por isso, nós, no nosso trabalho de vereador também, estamos buscando recursos. Nós falamos aqui, e falamos também na imprensa, que nós já trouxemos liberado, nessa viagem que nós fizemos à capital, 200 mil reais, para que seja investido no complexo turístico lá de Esqueira Belo, um recurso para o Instituto Santa Emília, que será aplicado nas melhorias de um espaço que pertence ao município, então são 200 mil que já estão liberados, e também encaminhamos a liberação e o pedido para mais recursos, aí no montante de quase 2 milhões, passa de 1 milhão e meio, os encaminhamentos que nós fizemos, juntos com o vereador Moacir Pazinho e o vereador Jussi, é isso, e um dos principais recursos que nós solicitamos, e eu solicitei ao deputado Vermelho, é um recurso para que nós possamos fazer um calçadão no centro da nossa cidade, melhorar a imagem, deixar a nossa cidade mais bonita, até para que fique mais atraente, até no sentido de que os próprios empresários, ao cruzarem por aqui, se encantem com a nossa cidade, e cheguem aí e estejam instalando as empresas e gerando renda para o nosso município. Então é um trabalho importante que nós temos realizado enquanto vereadores, numa fiscalização e numa cobrança muito firme, porque é o nosso posicionamento sempre, enquanto estivemos vereadores, agimos desta forma, com uma cobrança muito firme, e na fiscalização muito firme, mas também trabalhando muito firme na busca de recursos, nós, se somarmos aí, passa já de 2 milhões e meio os recursos liberados pelo deputado Vermelho, pelo deputado Vermelho, entre várias conquistas que ele já destinou para o município nesses últimos 3 anos, e agora sinaliza também a possibilidade de estar liberando esses recursos para a construção de um calçadão, caminhamos recursos para a agricultura, pedido de implementos, que é uma solicitação dos moradores do interior, para a educação, enfim, estamos trabalhando em todas as áreas, e trabalhando muito forte na defesa do nosso município e da nossa população. Desejar a todos uma feliz Páscoa, que nós possamos ter uma Semana Santa abençoada, a Semana Santa é uma semana de muita reflexão, se nós voltarmos às tradições, na Sexta-feira Santa não se fazia nada antigamente, nós quando éramos crianças, deixava todo o serviço pronto durante a quinta-feira para que sexta-feira não se fizesse nada, e ainda se se falasse alto, no sábado se tirava aleluia com a varinha de marmelo. Hoje não se tem mais isso, mas é importante nós fazermos essas reflexões, né, da morte e da ressurreição do menino Jesus, por tudo o que ele passou para a nossa salvação, e desejar à nossa população, a todos que nos ouvem, a toda a região, uma Páscoa abençoada, né, que o menino Jesus realmente possa renascer no coração de cada um que está nos ouvindo, trazendo um sentimento que no meu coração é um sentimento muito importante, que é o sentimento da humildade e da gratidão, né, nós temos que ser grato a Deus por tudo o que ele tem nos proporcionado, ser grato a Deus por ter nos dado o seu filho para que morresse por nós, para que nós pudéssemos ter a esperança da ressurreição diante dos nossos atos e das nossas atitudes aqui na Terra, mas que também a Páscoa traz um momento muito importante, né, nas vidas que é a ressurreição também de Jesus. Claro que no Velho Testamento já se comemorava a Páscoa, mas que hoje ela vem mais forte aí com a ressurreição de Jesus nesse dia. Então é importantíssimo a Páscoa abençoada e que Deus possa abençoar todos que nos acompanham. TV da Fronteira, o sucesso é todo seu!